Bom, de Campo Grande, por falar em crimes eleitorais, daqui a pouco a gente vai receber dois crimes que foram registrados aqui em Três Lagos. Porque agora nós vamos para Paranaíba. Eduardo Riedel e Bolsonaro foram os mais votados. O Alex Santos tem mais informações. E o segundo turno das eleições para presidente, o governador em Paranaíba registrou poucas filas e movimentação bem tranquila em diferentes colégios eleitorais da cidade no domingo. No período da manhã e à tarde, a espera durou em média de 10 a 20 minutos, sem algumas sessões. Outras sessões eleitorais estavam sem eleitores, que aguardavam para votar, com exceção de alguns locais. Já o processo de escolha dos candidatos na urna também foi bem mais ágil neste segundo turno, durando em média um minuto. Um movimento bem diferente do primeiro turno, em que muitos eleitores acabaram enfrentando extensas filas e tiveram que aguardar mais de duas horas para escolher os seus candidatos. A demora era por conta do processo de reconhecimento da digital por meio da biometria. Apenas uma urna aqui em Paranaíba foi substituída após apresentar defeito. Olha, em relação ao resultado das eleições realizadas ontem, os paranaibenses compareceram às urnas e depositaram 13.096 votos para Eduardo Riedel e para Jair Bolsonaro, 12.820 votos, que equivale a 57,1%. Lula obteve 42,99%, equivalente a 9.667 votos. Já para o cargo de presidente, foi contabilizado votos brancos 1,44, em seguida 3,63 votos nulos. No total, foram 22.487 votos válidos. Para o cargo de governador, 2,63% dos votos brancos e também 6,14% dos votos nulos, um total de 21.610 votos válidos. Entre os candidatos, 13.096 votos para Eduardo Riedel e Capitão Contar ficou com 39,40%, 8.514 votos. No primeiro turno, Eduardo Riedel também venceu aqui em Paranaíba. Agora, o eleito governador de Mato Grosso do Sul teve, na época, 7.336 votos e Capitão Contar, 5.330 votos. Jair Bolsonaro também havia vencido no primeiro turno, obteve aqui no município 11.266 votos e Lula 9.219 votos em Paranaíba.